Salve galera, a Copa do Brasil tá de volta e é uma premiação milionária aí. Se você que é time grande ou time pequeno, tem que lutar pra pelo menos alcançar o maior número de vitórias possível e avançar o máximo de fase, porque são 72 milhões, é praticamente mais do que o dobro da premiação do Brasileirão que vai aí em torno dos 33 milhões e bate pau a pau com a Libertadores, que tá aí na casa dos 15 milhões de dólares. Convertendo hoje, vai dar em média aí dos 75 a 80 milhões de reais. Poderiam chegar aos 90 milhões. Mas enfim, a Copa do Brasil com uma premiação tão alta de 72 milhões, galera, muitos times, os grandes, não podem desperdiçar chances de avançar de fase, porque, pô, o Sport já foi eliminado pro Brusque, que é um time de Série C. Beleza, tá em ascensão o Brusque, mas o Sport, que é Série A, não podia ser eliminado. E o Atlético Mineiro foram as principais chacotas aí desse ano. O Atlético Mineiro foi eliminado por Afogados, também aqui de Pernambuco. Então, galera, vamos dar os destaques aí. Já deu destaque da premiação. A gente tá na rodada 3 da Copa do Brasil, na fase 3, na terceira fase, como é chamado. Então, terceira fase, você, se o seu time avançar, vai pra quarta fase. Lembrando que quando ele passar, vai ainda ocorrer o sorteio. Passando da quarta fase, já entra na fase das oitavas de finais, que aí vai entrar os maiores times do Brasil, os times que estão na Libertadores, e aí vai Flamengo, Atlético Paranaense, enfim, os times que estão na Libertadores. Além desses, galera, vai entrar os times aí que estão... Que ganharam a Copa do Nordeste, que no caso foi só um, Fortaleza ganhou no ano passado, em 2019. Vai entrar o time que ganhou a Copa Verde, o Cuiabá, e o time que ganhou aí o campeonato da Série B do ano passado também, que foi o Bragantino. Então, esses times que estão na Libertadores, ganhou o campeonato da Série B, ganhou a Copa do Brasil, e ganhou a Copa Verde, já estão diretos aí nas oitavas de finais. E aí, galera, ontem... Falar um pouco aqui de artilharia. Ontem já teve três jogos, aí teve o jogo entre Afogados e Ponte Preta, um jogo mais discreto, já estava provavelmente... A Ponte Preta já ia passar do Afogados, o primeiro jogo já tinha sido 3x0 para a Ponte Preta, e ontem reforçou aí vencendo de 2x0, ou seja, reforçou sua superioridade aí técnica, Ponte Preta que está na Série B. Além desse jogo, teve o jogo do América Mineiro, que ganhou também seu jogo ali na Bacia das Almas, no final da partida ali, aos 90 e poucos, o América Mineiro se classificou. E por último, o jogo aí, entre aspas, mais importante, foi o do Fluminense contra o Figueirense. O primeiro jogo foi 1x0 para o Figueirense, o jogo da volta que ocorreu ontem, às 9h30. Nenê fez três gols, fez o retrick, assumiu a liderança aí da artilharia disparada, está com seis gols, e aí ele tem tudo aí, se o Fluminense avançar mais, para ser o artilheiro dessa competição. Já que das oitavas para a finais, não são tantos jogos assim, e acredito eu que se o Fluminense conseguir avançar até umas quartas de finais, até umas semis, dá para vender sim, ser artilheiro dessa Copa do Brasil. E aí galera, hoje tem quatro jogos galera, lembrando aí, primeiro jogo das 16h, tem aí, América Natal contra o Juventude, o primeiro jogo aí, foi 1x1, lembrando que o América Natal está na Série D, e o Juventude aí, está lutando ali pelas cabeças da Série B, está em oitavo colocado, lutando ali para entrar no G4, jogou as 16h, acredito eu galera, como o primeiro jogo foi 1x1, e o Juventude vai passar, vai ganhar o seu jogo aí de 1x0, ou 2x1, na casa agora do América Natal, mas para mim é um confronto aí, que está bem equilibrado. E aí depois tem CRB contra o Cruzeiro, esse aí é o Cruzeiro, vai tomar tromba provavelmente, porque o primeiro jogo foi 2x0, na casa do Cruzeiro, o jogo agora vai ser na casa do CRB, o jogo também é 16h, então galera, para mim, quem passa é o CRB, o Cruzeiro pode até ganhar seu jogo aí, de 1x0, 1x2x1, mas para mim, pela diferença de 2 gols de saldo, para mim o Cruzeiro vai ser eliminado hoje, e aí vai deixar de arrecadar um bom dinheiro, para avançar nas próximas fases, e arrecadar mais dinheiro. Além do jogo de hoje galera, desses dois jogos, a partir das 7h, tem Paraná e Botafogo, lembrando que o primeiro jogo foi aí, 1x0, para o Botafogo, na casa do Botafogo, no Engenhão, e agora o jogo da volta, vai ser no estado do Paraná, acredito eu que o Botafogo passe, o Botafogo não está jogando, não está tão mal, não está na fase tão ruim, o Paraná está até bem, está líder da série B, acho que vai ser um jogo difícil, mas o Botafogo ou passa nos pênaltis, ou passa no tempo normal, um empate ali de 1x1, um 2x2, acredito eu que o Botafogo passe. Acabando esse jogo aí, às 7h, às 19h, às 7h da noite, vai ter dois jogos aí, às 21h30, às 9h30, Goiás e Vasco, primeiro jogo aí, 1x0 Goiás, na casa do Vasco, o Vasco estava muito em crise, hoje o Vasco se recuperou bem, está no G4 da série A, empatou seu último jogo aí, contra o Grêmio, e aí o primeiro jogo foi 1x0, acredito eu que o Vasco passe, mas tipo, se passar aí, acho que vai ser nos pênaltis, ganha seu jogo de 1x0, vai para os pênaltis, e passa do Goiás, o Goiás é que se recuperou, de uma vitória para o atleta goianiense, no clássico goiano, e acredito eu aí, que o Vasco passe, mas não vai ser fácil, para mim está 50x50, aí o confronto, talvez um leve favoritismo ao Goiás, por jogar em casa, e ganhar o primeiro jogo de 1x0. E aí, para terminar os jogos de hoje, tem vitória contra o Ceará, primeiro jogo, 1x0 foi o Ceará, na casa aí do Ceará, o Ceará ganhou o seu primeiro jogo de 1x0, e aí acredito eu, que o Ceará passe, por estar na Série A, por ter se recuperado, ganhando novamente aí, do Bahia, na Rede Tano, aí a final da Copa do Nordeste, então acredito eu, que o Ceará passe, mas também não vai ser fácil, acredito no empate aí, para essa partida. Terminando os jogos de hoje, galera, tem dois jogos a meio, para concluir, Brusque, que está em ascensão, o clube do Brasil, que está em ascensão, está na Série C, está em terceiro colocado do Grupo B, vai enfrentar o Brasil de Pelotas, que está na zona de rebaixamento da Série B, e também, pelo fato de o Brusque ter ganhado o primeiro jogo de 1x0, na casa do Brasil de Pelotas, vai jogar em casa agora, beleza, não vai ter o apoio da torcida, mas jogar em casa, é mais confortável do que jogar fora de casa. Acredito eu, que o Brusque passe, até vencendo a partida novamente, 1x0, 2x1, e se empatar o jogo, também avança, então acredito eu, que o Brusque passe de fase, para a quarta fase da Copa do Brasil. Passando aí, do Brusque tem São José, e Atlético Goianiense, acredito eu, que o Atlético Goianiense também vença, ganhou o primeiro jogo de 2x0, o jogo aí, ganhou na sua casa, está na Série A, acredito aí que passe. Deixe aí seus palpites, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, comente aí, deixe seus comentários, quem vai ser atleteiro dessa Copa do Brasil, é, a premiação é muito alta, então, os clubes devem focar muito nessa competição, e é isso rapaziada, se inscreva aí, se você for novo no canal, se você for velho, deixe seu like, se você for novo, também deixe seu like, comente aí, faça essa resenha nos comentários, que eu sempre respondo a todos, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu galera!